Uma Deusa, uma louca, uma feiticeira Uma Deusa, uma louca, 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 uma louca A companhia da internet O meme é tudo aquilo que a galera repete Mas essa banda aqui é muito mais que um 37 O mais famoso e veterano eu trouxe pra vocês Você não tá ligado o que esse mamãe fez? Pega o microfone parceiro, é sua vez Eu apresento agora o meu Manotron Face